Música Este é um espaço especialmente dedicado a olhar para a sua saúde. Tem o propósito de promover e de preservar a saúde. O corpo físico é o primeiro corpo que nos foi dado como expressões e manifestações do espírito na matéria. E este é capaz de ser visto a olho nu. Este corpo é o que possibilita a manifestação dos corpos mais sutis também dentro da matéria. Para tornar cada vez mais possível a manifestação da nossa saúde, é fundamental a expressão do nosso ser na sua totalidade. Do encontro da porção física, densa, visível, com a porção sutil, não visível, nós temos o surgimento daquilo que chamamos alma. E que é o fruto e a expressão das experiências conseguidas nessas duas dimensões. Assim como alimentamos o nosso corpo físico, os nossos corpos sutis também precisam de um alimento diferenciado. E cada um precisa ter a atenção bem colocada nesses alimentos para saber como nutrir esses diferentes corpos. Requer também uma abertura pessoal e as mudanças de hábitos pertinentes, que nos levam de atitudes habituais erróneas a virtuosas, a ações cada vez mais amorosas para com os nossos diferentes corpos. O pai da medicina nos disse em sua frase célebre, Faça do seu alimento o seu melhor medicamento, medite, que as roças florescem em Bossa Cruz.